Como Nastya Nastya Tá na hora de limpar a casa Olá Nastya Você precisa de um ajudante Você pode conseguir por uma moeda Ok Aqui tenho 5 centavos Aqui está Estou pronto para limpar Perfeito Lixo, 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 lixo Lixo Lixo, lixo Isso não é lixo Lixo Não, 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 não Pare Você já precisa ir Obrigada por estar vindo Lixo Tchau, tchau Lixo Eu vou limpar isso assim Uau Bom trabalho, Nastya Agora é a hora da tarefa de casa Sim, alô Ok, papai Ah, oi, Ari Oi Nastya, vamos conversar Eu tenho muitas novidades Desculpa, eu tenho muita tarefa Desculpa, talvez amanhã Tchau Eu preciso fazer isso Oi de novo Oi de novo, Nastya Preciso de um ajudante Para fazer minha tarefa Ok, Nastya Aqui está o seu ajudante Olá, minha querida Oi, vamos Quebra 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 Prontinho Obrigada Não, 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 não Hora de estudar Você pode começar por isso E depois ler isso daqui Obrigada Você tem que estudar 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 Você precisa estudar Está na hora de estudar 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 Você precisa estudar Está na hora de estudar Ah, esse foi Ah, sim Aconteceu exatamente a mesma coisa Nastya Você precisa passear com o cachorro Ok Eu tenho que ir, Ari Tchau Precisa de um ajudante? Hã? Sim Uma moeda Hooray Tchau, tchau Bateria fraca Hum, sem bateria Ah, precisa carregar Ok He-hei Nastya Vem limpar isso Eww Ok, papai Hum Ah, o robô Chatea Chatea Minha Chatea 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 Ai, 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 ai Oh Preciso limpar sozinha Ha-ha Game over Gente, mágicas não funcionam Vocês sempre precisam se esforçar Next video Eu quero ser uma professora Ok Hoje nós vamos aprender o alfabeto, as cores, os números, formatos Não! Hã? Pra onde foram os meus alunos? Vem, pessoal, hoje vamos aprender os formatos Hã? Você precisa fazer um quadrado Ok Ok Yeee Bom trabalho, pessoal Que formato é esse? Círculo E que cor é essa? Amarelo Que cor é essa? Laranja E quem gosta de aprender? Eu Eu Próxima lição Vamos fazer uma pirâmide Um pouquinho Mais uma vez Quem gosta de aprender? Eu 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 Uau Vamos aprender o alfabeto Um, dois, três, já Um tár eu E se eu Eu É E Bom trabalho, pessoal! Quem gosta de aprender? Eu! Vamos separar os fermentos e ações! Vocês conseguem! Bom trabalho, pessoal! Pessoal, olha o que eu tenho! Vem aqui! Yummy, yummy, yummy! Não, 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 não! Calma! O que você precisa fazer primeiro? Lavar suas mãos! Yummy! E depois de comer, você precisa lavar o seu rosto! Ah, ser professor é um trabalho difícil! Bom trabalho, meninos! Bom trabalho! Tchau, tchau! Next video! Ah, que fofo! Ah! Papai, eu quero um cachorro! Um cachorro? Uh! Não! Eu tenho economizado a minha vida toda! Eu prometo! Eu vou cuidar dele, por favor! Ok! É! Vamos escolher a raça dele! Ah! Ah, esse é bem fofo, mas não! Esse? Ah! Eu acho que a gente pode escolher um! Ah! Esse! Pago! Ah! 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 Ainda é tão cedo! Eu quero passear! Ah! Ok! Vamos! Sempre recolha o cocô do seu cachorro! Já terminei! Ah! 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 Ai, que bandinha! O papai precisa dormir! Isso é a sua cama! Ah, que cama gostosa! Preciso comer! Ok! Yummy! Aqui é o seu banheiro! Oh! Preciso limpar! A hora de fazer a tarofa de casa! Quieto! Fique quieto! Ei! Ei! Eu quero passear! Eu preciso fazer a minha tarofa de casa! Oi gente! Como vocês estão? Eu não estou conseguindo fazer a minha tarofa de casa! Ah, tudo bem! Eu fico com ele! Obrigada papai por me ajudar! Tudo bem Nástia! Bom garoto, bom garoto! Papai, olha! Eu montei uma divisão de tarefas pra gente! Eu vou alimentá-lo e pegar o cocodelo! E você vai passear e comprar comida! Ok! O mais importante é a gente se ajudar! Sim! Next video! Oi! Hoje eu estou em Veneza! Estou comendo croissant, queijo, morangos, batatas, 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 tomates! A Nástia e o papai vão visitar a Ilha de Murano! Vem, vem! Uau! Uh! Murano é conhecido por seus artigos de vidro! Agora a Nástia vai aprender a fazer um passo de vidro! Uau! 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 O vidro é aquecido a 500 graus! Dá em uma forma! Uau! E depois esfria! Uau! Olha! O vidro está tão quente que pode queimar papel! Esse é o tipo de vaso que a Nástia fez! E agora vamos para Burano! A ilha de Burano é conhecida por sua produção de rendas. Muitas rendas! Nessa ilha há muitos artesãos que sabem costurar rendas. E é claro, eu escolhi massa para o almoço. Massa italiana! Oi! Claro, uma viagem por Veneza precisa ter um passeio de gôndola. Oi! Você viu? É muito lindo! Tem uma chance da cidade desaparecer debaixo da água. Os pássaros querem entrar dentro daquelas casas. Porque a janela está aberta. Por isso, nunca deixe a sua janela aberta. Um lugar bem pequeno. E agora vamos fazer uma máscara veneziana de verdade. Então, eu pensei em começar a fazer algumas máscaras, como essa daqui. Ainda sejam bem! Basta lá! Ainda costumam mais. Ainda costumam mais. Tem uma vez. Ainda costumam mais. Então, vamos. Agora eu vou pintar minha máscara Adivinha que cor eu escolhi Dourado, vermelho, verde ou azul? Dourado Eu escolhi dourado Foi um prazer te conhecer Prazer em te conhecer também E muito bom trabalhar com você Obrigada Agora eu estou pronta com minha máscara Next video Maggie, posso brincar com você? Nastia, eu não posso agora Eu tenho que ganhar dinheiro pra escola Dinheiro? Eu também quero tentar ganhar um pouco de dinheiro Ok, ok, você pode tentar Eu vou fazer e vender Slimes Ativador, mexe O Slime está pronto Slime, Slime, compre seu Slime Muito lindo, muito macio Slime, Slime, quem quer Slime? Eu não quero Pacio Ninguém está vindo Hum, eu vou falar que ele brilha no escuro Brilha no escuro, Slime que brilha no escuro Que brilha no escuro, eu amo Slime desse jeito Slime que brilha no escuro Oi Oi Oi, esse Slime realmente brilha? Sim 3 dólares 3 dólares Ah, ok Aqui está Obrigada, tchau De nada, tchau Uau Eu quero ver como ele brilha no escuro Não brilha Não brilha Eu acho que ela mentiu pra mim Com licença, seu Slime não brilha no escuro Você mentiu pra mim Devolva meu dinheiro, eu não quero isso Ok Hum Eu não vou vender Slime mais Agora eu vou vender sorvete Sorvete, sorvete, quem quer sorvete? Ah, tá muito quente hoje Sorvete, sorvete Sorvete Quem quer sorvete? Oi Oi Eu gostaria de um sorvete, por favor Claro Aqui está Aqui está Obrigada De nada Meu estômago está doendo É culpa do sorvete Ei, esse sorvete deve estar vencido Meu estômago está doendo Devolva meu dinheiro Ok, desculpa Hum Eu não vou vender sorvete mais Eu vou vender limonada Hum Eu preciso de limão Um dólar Não posso desperdiçar meu último dólar Hum É suficiente Limonada Limonada Uma limonada deliciosa Limonada Oi Eu posso comprar uma limonada? Sim, claro Aqui está Obrigada De nada Tchau, tchau Ah, isso é só água Não é uma limonada Você está mentindo de novo Isso é só água Não é uma limonada Devolva meu dinheiro agora Ok Obrigada Não sou uma boa empreendedora Mag Não deu nada certo Hum Seu negócio é justo? Não Mas de quem que sei? Sim, claro Seu negócio tem que ter uma boa qualidade E tem que ser justo Ok, Nastia Eu posso te ajudar Ok, Nastia O que vamos fazer aqui? Slime que brilha no escuro Nastia Você tem algum dinheiro? Sim Só um dólar Perfeito Vamos comprar alguns ingredientes Compramos o pó que brilha no escuro Aham Vamos fazer slime Ele brilha Slime Slime que brilha no escuro Venha garantir o seu Compre um slime Está mentindo de novo Seu slime não brilha no escuro Não, é verdade Esse slime realmente brilha Pode conferir Está brilhando Uau, posso comprar? Sim Quanto é? Três dólares Aqui está Obrigada Isso é um brinde Um patinho para o slime Obrigada Que legal Muito obrigada Tchau Tchau Nastia Você gastou um dólar Ganhou três dólares Então tem dois dólares Obrigada Vamos vender sorvete Sorvete, sorvete Nastia Precisamos do dinheiro Para comprar os ingredientes Do sorvete Sim Nastia Compramos ingredientes Saudáveis Para o sorvete Agora vamos fazer Ok Vamos colocar no congelador Sim Vou fazer isso Sorvete saudável Sorvete saudável Ele está muito gostoso Sorvete Oi Oi Seu sorvete é realmente saudável? Sim Foi feito com fruta de verdade Uhum Ah, legal Isso parece bom Vou querer um sorvete, ok? Ok Ficou cinco dólares Ah, ok Aqui está Obrigada Isso está muito bom Obrigada Tchau Tchau Nastia Gastamos três dólares Ganhamos cinco dólares Então Temos dois dólares E agora temos cinco dólares Que problema temos aqui? Aqui está Uma limonada Hum Nastia Precisamos de limão E açúcar Aqui Gastamos três dólares Com os ingredientes Uhum Coloca um pouco de gelo Um pouco de água Está perfeito Nastia A nossa limonada Está pronta Vamos usar essas garrafas No lugar dessas Limonada 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 Oi 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 Agora É limonada de verdade Ou é água de novo? Sim Agora é com limão de verdade Ok Eu vou querer uma então Aham Aqui está Obrigada Dois dólares Aqui está Obrigada Hum Que delícia Quero mais uma por favor Aqui Obrigada De nada Tchau Tchau meninas Mas eu com certeza vou voltar Nastia Você se lembra que no começo Você só tinha um dólar Agora conta quanto você tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Bólar Aaaaaah Nastia Você já sabe ganhar dinheiro Do jeito certo Aaaaaah 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 Aaaaaah